E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Emma, gente, coisinha mais fofa, porque eu vou gravar pra vocês, né, eu arrumando a malinha de passeio da Emma. E enquanto eu vou arrumando, ela vai ficar aqui super fofinha dormindo. Ela tá aqui com esse bichinho dela, que é o Botas, da Dora, sabe, gente? Ela adora ele. E pra esse vídeo ela tá super lindinha, com esse macacãozinho aqui, verde água, com florzinha. Também na cabeça essa faixinha dela linda. Olha, gente, que ela tem esse lacinho aqui, que tem um pompom também, uma gracinha. Mas agora chega de enrolação e vamos começar logo com esse vídeo. E eu espero muito que vocês gostem. Eu vou começar mostrando pra vocês a bolsinha que eu separei. Eu acho que vocês já estão cansados de ver essa bolsa aqui no canal, mas é porque eu gosto muito dela. E ela também é muito bonita. Ela tem o Mickey e a Minnie também. Ela é toda roxinha, que pra quem não sabe, gente, roxo, lilás, são minhas cores favoritas. Então eu acho ela muito linda. E ela é bem espaçosa, além de ser grandona por dentro, tem dois bolsos aqui do lado também. E vai ser ela que eu vou estar usando. Eu vou começar por essa parte aqui, olha o tanto de coisa que tem. Mas eu vou começar por essa parte aqui. Eu vou estar levando um trocador, que o trocador das babies é esse aqui, gente. Ele é muito bonitinho e é bem prático também. Eu vou abrir só pra mostrar pra vocês. E é sempre importante, né, andar com o trocadorzinho, pra poder trocar os bebezinhos, né. Ele é assim, tem desenho de passarinho, borboleta, plantinha, é bem bonito. Também vou estar levando o lencinho umedecido, né, gente, que é essencial. E lembrando, né, que pros bebês reborns tem que ser um lencinho umedecido sem álcool. Ó, tá escrito bem aqui que não tem álcool, porque se tiver, gente, vai arrancar a tinta do bebezinho. E eu super recomendo pra vocês esse lencinho aqui, porque ele tem um cheirinho muito bom. Eu também tô levando três fraldinhas. E as fraldinhas da Ema são bem pequenininhas, olha. Olha o tamaninho. Tô levando também talco e pomadinha. Eu vou levar também a chupetinha dela, que é essa aqui, super bonitinha. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha que linda que é essa chupeta, e ela brilha no escuro. Muito fofinha. E o legal dela é que ela já veio nessa caixinha aqui, que serve como porta-chupeta, né. Também vou estar levando o remedinho, que eu sempre levo mesmo pra Ema. Tô levando também uma mamadeira. E a mamadeira dela, gente, é essa aqui, super linda, da Minnie. Então aqui tá a Minnie Mouse. Tem vários desenhos, muito fofo. Eu acho uma gracinha. Aqui, gente, tem como escrever o nomezinho do bebê. Só que eu não vou escrever, porque são várias bebezinhas, né. Então não tem como escrever o nome de todo mundo aqui. Eu também tô levando esse potinho aqui, que ele tem leite em pó. E também é da Minnie, né, gente. Como vocês estão vendo aí, eu tenho bastante coisa da Minnie. Eu gosto bastante. E ele combina até com a bolsinha, né, lilás aqui. E tem a Minnie aí, a coisinha mais fofa. Tem o bugizinho também. Tem uma bonequinha. E agora que eu já mostrei algumas coisinhas de higiene, também, né, de alimentação, chupeta, remedinho. Eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu escolhi. Estão todas aqui. Como ultimamente, pelo menos onde eu moro, né, tá bem frio. A maioria das roupas que eu separei são mais quentinhas. Então eu separei esse macacãozinho aqui, gente. Que ele é super gostosinho. Ele tem um pelinho, assim, sabe? Eita, eu esbarrei em vocês. E ele tem um gatinho também. Olha que belezinha. E ele esquenta bastante. Eu gosto muito dele. Muito fofinho. E pra faixinha, eu escolhi essa aqui. Essa faixona, na verdade, né. Que tem um lação. Que é bem bonitinho. Então, essa é a primeira roupinha que eu escolhi. A outra roupinha que eu escolhi. É essa calça aqui, gente. Que ela é assim, ó. Bem bonitinha. Ela é quentinha também. E ela cobre o pezinho. Com esse casequinho aqui de lã. Que ele também esquenta bastante. Ele é um salmão, laranja. Não sei direito. Mas é bem bonitinho. E aí, eu não escolhi faixinha pra esse aqui. Eu peguei logo uma toquinha. Que não vai ser só com essa roupinha, né. Pode usar com qualquer outra. Mas eu vou deixar aqui pra essa roupinha. E essa toquinha aqui. Que ela é rosinha. Tem algumas florzinhas. E tem esse nozinho aqui também, sabe. É bem fofinha. Bom. A outra roupinha, gente. É bem fofinha. Eu acho bem bonitinha. Porque é bem pequenininha essa roupinha. Mas enfim. É esse bodyzinho aqui, gente. Que olha o tamaninho. É bem pequeno. Ele é um vermelho. Isso aqui na câmera. Ele fica meio laranja. E aqui nele tem uma florzinha. E de calça. Eu escolhi essa calça aqui também. É bem pequena. Olha que fofinha, gente. Ela é cinza, né. E tem um lacinho branco aqui também. E de faixinha. Eu escolhi essa faixa aqui. Branquinha. Que tem florzinhas. Pra combinar com essa flor aqui. E uma gracinha, né, gente. E eu acho essa faixinha aqui muito delicadinha. Muito bonita. Essa outra roupinha aqui que eu separei. Também tá muito bonitinha. Ela é toda no verde água, né. Eu meio que fiz esse conjuntinho aqui. Mas enfim. É esse bodyzinho aqui. Muito bonitinho. Que tem esse bichinho aqui. Uma baleia, né. Que tem um chifrinho. Aí o de calça. Essa calça aqui que é da mesma cor. Do bodyzinho. E ela é de pezinho. E pra colocar na cabecinha. Eu separei essa faixinha aqui. Que é quase da mesma cor. E é muito bonitinha. Que essa parte tem brilhinho. E aqui é tudo verde água também. Só que na câmera pra vocês tá bem azul, hein. E agora. Se fizer calor. Eu separei esse bodyzinho aqui. Que ele tem uma saia, olha. Bem bonitinho pra imitar um mexidinho, né. Ele é muito fofo. Tem ursinhos, ó. Aqui tem um ursinho. E também tem vários outros ursos. E é muito bonitinho. Também tô levando um par de luvinha. Que é esse aqui que ele é bem pequititinho. E um par de meia também. Que é essa rosinha aqui. Com bolinha branca. E também tô levando. Saindo das roupinhas, né. Uma mantinha lilás. Que ela tem dois lados. Pode usar o lilás. Ou esse aqui que é lilás. E listradinho, né. Com listra branca. Também tô levando. Um paninho de boca. Que é esse aqui. Cheio de coelhinho. Muito bonitinho. E também um babador. E esse é o babador que eu escolhi. Ele é florido. Muito bonitinho também. E agora eu só tenho que pegar toda essa baguncinha que eu fiz aqui com as coisas. E colocar na bolsinha, né. Na bolsinha de passeio. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E agora eu vou mostrar tudo pra vocês. E agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Deu um pouco de trabalho, né. Mas eu consegui aqui colocar tudo dentro da bolsa. Porque a gente realmente tem bastante coisa. E a mamadeira que eu peguei, ela é meio gordinha. Então ela não coube aqui assim certinho. Eu tive que colocar ela ao contrário. Mas não tem problema, né. Pelo menos coube. Mas enfim. Eu coloquei tudo aqui dentro. E no outro bolsinho aqui do lado. Eu coloquei o talco, a pomadinha e o remédio também. Então agora que eu já guardei tudo, né. Eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Arrumando a bolsinha de passeio da minha bebê reborn prematura. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já vai deixando o seu like. Que me ajuda bastante. Se inscrevendo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Das notificações. Pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram. Que o nome vai estar aí na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. E me sigam também nas minhas duas contas de TikTok. Que uma eu gravo vídeo de comidinha de papel. E a outra eu gravo vídeo de rotininha das bebês. Mas esse foi o vídeo. Um super beijo. Tchau.